A polícia militar em parceria com a civil prendeu mais um membro de um extenso grupo criminoso oriundo da capital com atuação em assaltos na região de Santa Rita. A localização de Maílson Ferreira Oliveira de 30 anos foi possível com a prisão de Lucas Henrique Cardoso Viana. Maílson estava em posse de uma motocicleta roubada, ao qual pretendia trocar o veículo por uma arma na cidade de Icatu. O Carlos Maílson que é oriundo lá do bairro Barreto em São Luís. Estava só de passagem, aproveitou para fazer aí, praticar esse assalto lá na comunidade de Pérez. Mas o alvo seria um comércio, um comerciante lá na cidade de Miranda do Norte. Conta essa história para a gente, como é que seria essa parada lá, Maílson? Não dá para dizer não, só... Ficou mesmo uma calada. Com relação ao roubo dessa motocicleta lá em Pérez, como é que foi? Só chegou e abordou mesmo. Quem meteu o bicho lá? E outro compasso. Você já estava já com um destino, onde seria vendida a motocicleta lá na cidade de Icatu, já tinha destino certo? Não, não. Estava oferecendo lá? Uhum. Qual o valor? Não tenho valor, não. É verdade que você trocaria o veículo pelo inferno? Então não tenho essa disposição, não. Você já responde um 5-5? Não. Passou quanto tempo preso? Em 18 meses, lá em 9. Saiu quando? Em 2016. Quem convidou você para realizar esse corre lá em Miranda do Norte? Não, não posso dizer nada sobre isso, não. Pode falar o nome. Não posso dizer nada sobre isso, não. Lá em Pérez de Baixo, quem teve a ideia? Intuito próprio lá. Surgiu na hora lá, a ideia. Com os elementos tirados de circulação, desarticula a ampla quadrilha de criminosos. Doutor Edinaldo, com a prisão do Jojo, que justamente ele estaria negociando essa motocicleta lá na cidade de Catu. Então, mais um elemento tirado de circulação, que na verdade faz parte de um grupo de criminosos. É uma empresa do crime, a gente pode identificar dessa forma. Seis indivíduos já identificados. Dois presos, inclusive tem uma mulher. Essa mulher é aquela que adentrava às agências bancárias e ficava observando o movimento. Assim que constatava que alguém, algum cliente fez um saque de um valor considerável, repassava informações para os assaltantes, para o restaurante do grupo que estava ali próximo e saía seguindo a vítima. Então, não tinha como. Na primeira parada da vítima, ali eles faziam uma abordagem. Assim agiram em Santa Rita. Levaram 13 mil reais e uma motocicleta de um cidadão lá já conseguindo recuperar a motocicleta. Tomaram uma motocicleta aqui em Bacabeira, em Peres de Baixo. Já recuperamos essa moto. Estava com o Diodio. Ele levou para comercializar, para vender lá em Catu. A polícia militar, serviço velado. Agiu, a gente vem trabalhando aí desde o início da ocorrência. Conseguiu efetuar a prisão. Diodio recuperar a motocicleta. Conduziu aqui para a delegacia. Ele está sendo autuado em flagrante. O grupo tinha a intenção, a pretensão de fazer um assalto. Há um comerciante em Miranda do Norte. Um valor alto lá, financeiro. Esse comerciante lá. Tem uma rede lá de supermercado. Eles iam atuar, praticar o roubo lá com essa vítima. Conseguiram evitar esse roubo. Fizeram um assalto aqui em Rosário. Tomaram, inclusive, a chave de uma Hilux. Assaltaram a vítima. Me levaram a chave da Hilux para evitar, para impedir que a vítima fosse em busca de socorro. Recuperamos já também. Reidentificamos a vítima. Vamos repassar isso para o colega lá de Rosário para dar continuidade. De maneira que esse grupo é esteso, como eu disse. integrantes da Vila Quiola, do São José de Mamá, integrantes do Barrito. Estavam instalados aqui, se instalando aqui em Bacabeira e lá em Pedreiras, no município de Santa Rita. Então, com a prisão dos dois que estão aqui, com a recuperação das duas motocicletas, com a identificação dos demais integrantes do grupo criminoso. A gente pode até classificar como uma organização criminosa. Vamos agora trabalhar para prender o restante do grupo e tentar recuperar outros objetos de outras vítimas aí. Não só aqui em Bacabeira. Bacabeira, tivemos um caso praticado por eles, que é esse, lá dos estudantes, peraí de baixo. Santa Rita, tivemos outro caso, que esse cidadão que saiu do banco, que foi seguido e levaram a motocicleta dele em 13 mil reais. Já está identificado outra vítima aqui em Rosário. E eles pretendiam fazer esse assalto lá em Miranda do Norte. Tivemos quatro ações aí, executadas pelo grupo aqui em poucos dias. mostrando assim que o grupo realmente estava estruturado para a prática de roubos na região.